Música Ah, Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região leste da capital É ou não é? É isso aí Bom, a gente está aqui, meu amigo, no bairro Lhotas, na zona leste de Teresina Para mostrar, então, a situação desse local Como você pode ver? Mostra aí, maior e babão, maior e babão Mostra aí, ó, muito lixo, muito mato A população está reclamando bastante, meu amigo E o negócio aqui está difícil, está complicado E só quem está sofrendo com isso é a população, meu amigo Porque a situação está bastante complicada Claro, aqui à noite também se torna o local perigoso Devido ao falta de iluminação no local E a população tem reclamado bastante por causa da onda de pequenos assaltos Aqui no local Como você pode ver, tem menino demais, viu? Outra cor não, mas menino tem Isso aqui, para nós, é uma situação precária Porque aqui, realmente, rogo carniça Rogo... rogo tudo aqui E a caixinha só vem para nós, entendeu? Mas é uma situação bastante complicada E os moradores estão reclamando bastante Claro, da falta também de segurança no local E a gente registrando aqui Para mostrar, então, na tela da TV Antena 10 O que anda acontecendo E o menino me perseguindo aqui, viu, Maioli? Então eu queria que vocês tomassem providência aqui Não, nós não, os órgãos competentes, né? Vocês competentes Não, os órgãos competentes que tem que tomar, né? É, isso mesmo Isso mesmo Aí vocês tomam providência aqui Que a gente não aguenta mais A população, as crianças O menino me perseguindo aqui, viu, Maioli? É muito menino mesmo Muita gente do local Mostra lá, Maioli Muita gente do local mesmo E a população com toda razão Reclamando Existem, segundo os moradores Muita boca de fumo no local E também muitos usuários de droga Também que aproveitam o local Para, então, cometer pequenos delitos Isso que a população, segundo eles Estão relatando aqui para a gente, né? Nós somos os... IEMO ZINGAR! IEMO ZINGAR! Mais um problema na região leste da capital É ou não é? É! É com você, Beto!